Música Salve seres humanos, aqui quem que fala? É o Educoffi Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Hello people, aqui é o Afraim E galera a gente tá aqui com mais uma escadona Só que dessa vez a gente vai ter aqui uma varinha Super poderosa Quando eu digo super poderosa, ela é muito poderosa mesmo Porque ela tem Vários efeitos É uma varinha com vários efeitos Então eu virei um mágico aqui agora, completo, entendeu? Você é do Headspot? Não, eu sou do... Que? Headspot Não, Headspot Eita, que isso? Toma laser, moleque, tá legal Fica de boa, fica de boa Mão pro alto, mão pro alto Não, 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 não Mão pro alto Edu, você quer mesmo que eu te mato? É o que? Você quer mesmo que eu te mato? Você para com isso Você quer mesmo? Charingana em você Caraca, que da hora Mas não mata É isso que eu tô percebendo Não mata Como não mata? É um guapo que tem um monte? Não Não Ai, o gelo funúcio, Edu O gelo funúcio Deixa eu ver o fogo Olha o fogo, Edu Mano, eu tenho algo Ai, o fogo funúcio também Ah, o fogo funúcio Calma, calma Eu tenho algo Serioso pra vocês Eita, que merda de barulho que esse? O que? Ah, gente, vamos começar O Afrin já favelou Apertaram aí alguma coisa que deu errado O Afrin já favelou Não sei Foi o Afrin Caraca, o que você fez, Afrin? Deixa a varinha Eu escuto isso A varinha dele pode ter dado pitijarô Isso é bom Isso é bom Mano, por que você tem parkour no meu negócio? Não, o Edu não tem parkour nenhum, mano Por que é que tu não tem nada? Tá escrito aqui Ó, o criador do mapa Aquele lindo maravilhoso Falou assim, ó Edu, você é VIP no parkour Pronto Você é o quê? Sou VIP no parkour Você é uma vara importante, Person? Isso Isso, que chique, amiga Ai, meu Deus Tá, eu tô começando aqui O Afrin já passou o parkour? Hum, eu passei O meu parkour é fácil Só do do Aruan, que é do capeta Não, o meu é de quatro blocos É que você vive falando Que você é de quatro blocos E blá 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 Mas dá pra fazer Eu faço de olho fechado Faço até sem as pernas E blá 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 E blá 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 E blá 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 Ó, lembrando Eu esqueci de falar pra vocês Esse livrinho aqui que tá aqui na nossa mão É o livro onde marca a mana Então toda vez que você usa a sua magia A mana vai embora, né? Porque é como se fosse um RPG mesmo Então se a mana cair no total Você não pode usar nenhuma magia, entendeu? Eita, cara, meu Alguém explodiu ali Explodiu o parkour Edu, e aquele escudo? Como é que pronuncia? Aquele escudo assim Você aperta o escudo aqui, ó E bota o escudo na sua frente Perde isso aqui, ó Ah, Edu Aquela bola eu já sei como é que é, ó Ai, sai fora Que boa O que é isso? O cocô? Acho que é um cocô Vem cá, vem ver o cocôzão, Edu Cadê o cocôzão? Aqui, vou fazer o cocôzão, ó O cocô mesmo O cocô bate Coloca, coloca esse cocô Ô, ô, ô Aperte, segura É o cocôzão É o meu, cara Ai Nossa, para com isso, Jesus Ai, para, seu retardado Ai, droga, ai, droga, ai, defesa Tá meio lento? Nossa, eu fiz uma barreira Eu tinha feito essa barreira antes, seu retardado Olha minha defesa aqui, ó O placar Eu fiz aqui, ó Você não pode vir para cá O que é isso? Mas peraí, eu não posso ir? Eu acho que pode Ô, eu não posso ir Não? Que mentiroso Eu que te bati besta Ah Ô, a gente esqueceu dos arcos É verdade, esqueceu dos arcos mil Meu Deus, não tem problema, relaxa É agora É o Bob, mano Edu, mas tá massa esse sem arco aqui, a gente não precisa de arco, não Beleza, então A gente são super poderosos Ai, não, 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 não Por que eles estão batendo em mim? Nossa Edu tá cheio de bicho aqui Eu tô zrobi Ta cheio de bicho mesmo Bom, meu parkour já era O que que eu faço? Bora Existem a barreira aqui O que que você tá fazendo aí, Dudu? Que que isso você fez? Fiz nada Vai ser ? Edu, meu laser não mata os mobs, hein? Mano, seu laser não mata nada, seu laser é fraco. Isso. Ah, mano. Você não tá ligado a burrice que eu fiz, Edu? O que você fez? Eu coloquei a merda de um escudo aqui na frente do meu parkour e eu não tô conseguindo ir pro meu parkour. Que bosta, e agora, gente? Ô, mas que merda! Mano, não tem como... O Creeper explodiu no ar. Meu Deus. Ô, tá três bichos aí. Ô, tá favelado isso aqui, essa escadona. Quem que fez isso aqui? Você. Não fui eu, não. Jesus. Ai, deixei de dia. Gente, eu não tô conseguindo passar pelo meu negócio. Azar o seu! Ninguém tá ligando pra você. Me ajuda. É, me ajuda o caramba. Eu lembro que na escadona passada você falou isso. Como assim? Na escadona passada você foi muito grosso comigo. Eu lembro. Não, eu pedi pra você me ajudar. Se ele me ajudou eu peguei pra fazer. Oi! Sai! Ai! Eu quero cocô! Eu quero cocô! Você quer o quê?! Eu quero cocô! Eu quero cocô! Ai, droga. Ah! Melhor ideia do mundo que eu tive agora, galera. Você não tá ligado? Vai, 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 vai. É só você ir pelo parkour. Pelo parkour do Edu. Você é justo? Isso é injusto, sério. É justo? Nada velho. Não, é só escudo aí. Escudo esse cocô. Escudo com meu cocô aí, ó. É injusto. Ai, errei. Edu, eu estou envenenado. Edu, eu estou meio bêbado. Ai. Eu acho que você pode fazer uma coisa bem importante. Eu acho que... Eu acho que... Ah! Pode me zoar. O que é isso? Meu marido tem dois empregos. Tem um marido? O que é que é seu marido? Os empregos dele são de quê? Um de... Carfinteiro. Qual o problema com esse carpinteiro? Você não tá falando que tem problema? Você tem preconceito? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Não, é. Meu avô era carpinteiro, ele me ajudava. Você tem preconceito? Não, 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 não. Você tá falando uma coisa errada pra gente. Você tá falando uma coisa errada pra gente, afinal. Isso, é uma coisa que não se fala. Uma coisa que não se fala é uma coisa que não se fala. Não se fala nunca, entendeu? Como assim? Não posso falar que meu avô era carpinteiro? Não, não, não. Não posso falar que meu avô era carpinteiro. Você não pode ficar com preconceito. Sem preconceitos aí, molecote. Eu não tenho, meu avô era carpinteiro. Vale com isso, menino. Para que tá ficando feio, olha. Como assim, não é feio não? Era a mão da hora de ser carpinteiro. Ele me ajudou a fazer várias coisas, aprendi até a fazer uma crafting table Que? Sério? Sério? Eu vou jogar Minecraft Minecraft inteiro, burro Ai meu deus, esse Aruanta é uma anta Não, 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 não O que você fez? O que você fez? Mano, você fez uma cagada Eu caguei legal, mano Você cagou bonito Faça aí, faça aí, burro Caraca, que cocô foi esse, Edu? Violento, hein Ai, ó Pausei ainda mais aqui agora Edu, também quero tu fazer um cocôzão assim Sai, sai, eu posso cagar assim Só eu posso cagar assim Papo é esse de cagar, véi, para com isso Tá ficando feio Qual o problema? Todo mundo caga, fi Ih, Edu, caguei pro alto, vai cair na cabeça Que? Mano, foi, mano, vou fazer uma combinação aqui agora Mano Vou fazer cocô com fogo, com cagar Vamos ver o que vai dar Cocô com fogo Vou fazer uma combinação aqui, peraí Edu, tomando meu cocô Tá o que pegando fogo aí, Dudu? Que? Edu, tomando meu cocô, olha primeiro, hein? Mano, você imitou meu cocô, seu imitão Que isso? Peraí Mano, vou fazer um cocô de gelo agora, calma aí Cocô de gelo, vamos ver se consigo Ai Cocô de gelo? Ih, saiu neve Saiu neve Ai, você quer brincar na neve, você quer brincar na neve Aqui, ó Deixa eu fazer cocô de gelo, ó Aqui, ó Ó Ah, não bateu, não bateu no seu escudo Coloca o escudo, rapidão Deixa eu botar, peraí É, vou botar o coelho de cocô O I também E o L de fogo E o J Eu sempre quis fazer essas coisas com cocô Cocô? Ah, eu caí De novo Só que eu nunca teve cocô suficiente pra brincar Como assim, você brinca com seu cocô? Ah, eu brincava quando eu era pequeno Como assim? Eu já comi cocô, sabia? Que? Que? Ai Eu não sabia que eu não podia comer Ah, que nojo, velho Mas como é? Você cagou e comeu? Ah, ah, não lembro Minha mãe falou depois pra mim que eu tinha que comer cocô Pra você colocar vários cocô no poder Pra você colocar vários cocô no poder Pra você colocar vários cocô no poder Sabe o que dá? Vários cocô? Vamo ver Acho que vai um cocôzão Ah, travou Ó, caguei Tanto que explodiu o servidor Mas, beleza Estamos de volta É, vou comer menos dessa vez Calma Vai comer? É, vou comer menos Só um cocô agora pra você Mano, era cagado aí, viu? Que da hora é esse? Que que é isso? Caraca, eu fiz uma coisa mais da hora Peraí, você fez fogo Com laser E Y Não, não foi com laser não Nossa, dá pra combinar os cocô Edu, vai Y e L Tipo, água e fogo Aí você coloca água e fogo Mano, coloca fogo e gelo Calma, calma Não, fogo e gelo buga Não faz isso Não, fogo e gelo não buga Fogo e gelo não buga Fogo e gelo não buga Ele derrete Então não solta nada Não, solta água Entendi Fogo e gelo solta água, Aruanta Mano, dá pra fazer umas combinações de cagada, Dudu Mano, eu vou cagar com fogo Como faz? Combina a cagada com raio ali, ó Pera K, L Combinei meu cocô com água Não, é K, J K, L K, L K, L K, L Calma aí, rapidão K, L Calma aí, rapidão K, L Calma aí, rapidão Calma aí, rapidão Que bugada, Aruanta? Ou Caraca, eu aprendi uma coisa nova, galera O que? O que? Olha aí, você quer uma? Essa cagada aqui, ó Vai Nossa, cagada fri Que? Cagada bonita Oh, eu vou cagar Cagada de Aurora? É K, aí coloca Y, 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 Y E o servidor de novo, você sai ligado, né? Tá bom Edu, controla a cagada Isso aí Controla o popô, tá? Você vai muito no banheiro, Edu Pô, 5 mais 5 é 10 Por que que o cara colocou? Pfff O Edu não sabe fazer conta Mano, 5 mais 5 é conta, tá, filho? Depende do seu planeta Do quê? Entendeu? Se for em outro planeta Pode ser uma conta respectivamente diferente Não entende? Diferente Diferente? Diferente Beleza, então Eu vou travar todos vocês Ô caramba Toma, né Arua? Só o cocô Pera É, cara Fiquei imaginando se Arua fosse um cocô Como ele seria Seria bom, né? KLU, pronto KLU, Arua Por aqui você não passa, filho KLU O que que faz KLU? Eita, caramba E aí? Ai, tô errando esse cocô Sai fora Sai fora nada Meu Deus, você falou que 5 mais 5 não é 10, né? Sai, Dudu Eu vim pro lugar certo, Edu Não 5 mais 5, ele colocou 55 nesse negócio Tá vendo As cagadas do Dudu também atrapalhando Quanto que é? Mano, não fala Sem falar Será que você não vai falar? Mano, se você falar eu vou cagar na sua cara Se você quiser eu cago em você, mano Caga em mim, mas eu quero saber a resposta Eu já falei pra vocês que eu fiz um cocô já no meu tio No meu tio Que? Eu fiz cocô dele sem querer Como assim? Mas você era pequeno ou você era grande? Não, eu era pequeno Olha Normal, né? Normal cagar nas pessoas Não, mas eu era pequeno tipo, sei lá, acho que eu tinha uns 4 anos, 5 Então Aí eu falei pra ele que eu ia me ler de cocô Aí eu me ler ele sem querer Aí minha mãe pensou que eu me ler de propósito Só que ela não bateu Aí Dudu Não, 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 não Gente, esses ainda também batem-se muito mais ali Cocô, você cocô O Dudu ele quer bater em mim Só que agora eu fiz uma cagada tão grande Que eu não consigo mais quebrar minhas look blocks Mano, qual que é a resposta a esse negócio aqui? Ó, Afrin, fala aí, pô Tá óbvio, gente É o único que eu quebrei ali o negocinho sem querer Pô, a barreira aqui fedeu, Dudu 5 mais 5, não existe isso não, não 5 mais 5 é 10, pô Edu, ó o cocô congelado que eu mandei atrás de você Peraí, eu vou mandar um Peraí Peraí, Edu Edu, Edu olha pra trás de você, Edu Eu não consigo pular Olha atrás de você, Edu Eu vou mandar a resposta certa É ali ó Aqui, aqui, aqui É, Nespos Safado Pô, afirinho Cadê merda o enderpearl? Não tem enderpearl não Ah, também não tem enderpearl pra mim não É esse palponte aqui É lá embaixo Lá embaixo Esse palponte, peraí, peraí, peraí Tô chegando, meu Deixa eu chegar Mas tem uma loop break ali, ó Edu, eu vou ganhar, eu vou ser o rei do cocô Não, não Não Eu tô tentando, calma Quem é o rei do cocô? Calma Eu vou ser o rei Não é o rei da corpada Para com isso, cocô Para com isso, cocô Eu não sou o rei do cocô porque o esqueleto me matou Quem que matou? O esqueleto Esqueleto? Eu acho que ele é o rei do cocô, entendeu? E a gente tem que tomar o trono dele, gente Beleza, então Tô chegando Vai ser fácil isso Ai, safado O quê? O quê? Ah, a gente caiu Eu acho que foi o raio laser que te derrubou Não foi Foi sim, você caiu bem na hora que eu te derrubei Au Para, caramba Mano, eu quero ser o rei do cocô Eu também Eu vou ser o rei do cocô, Edu Eu já falei pra você Ah, peraí Ah, você vai ter que brigar comigo para ser o rei do cocô Nossa, gente Quer uma briga de cocô? Mano, eu não quero uma briga de cocô Eu quero ser só eu e você Você e eu Brigando pelo cocô Mano, eu tô quase pra desistir disso aqui Edu, toma aí Toma meu cocô aí pra você Ah, não Eu tenho cocô seu Eu não quero Mano, eu não vou ganhar a escadona de novo Mano, você já tá perdido, Edu Você não ganha nunca mais Aruan nunca vai ser um rei de cocô Ele sempre vai ser somente um cocô Mas nunca vai chegar a ser um rei de cocô Mas, mano, tá ligado Tá acontecendo todas as bostas possíveis aqui na minha escadona Ih, Aruan Eu acho que alguém Eu acho que Mano Só a escolha, só a escolha Só a escolha Só a escolha Não, Creeper Ah, mano, eu pisei na... Ah, esse é bug, sério Eu voltei pro... pegando fogo aqui, ó Tá com o cocô pegando fogo? Ah, não O Edu tá com o cocô pegando fogo Não, algum bicho precisou na minha pressura de plate Algum bicho precisou na minha pressura de plate Feito voltar pra lá Ah, velho Eu não acredito nisso Mano, para de ser cocô, Aruan Edu, não chora Chora mais, tá? Para de ser cocô Para de ser cocô Gente, por que vocês estão chorando tanto? Para com isso Tô tentando ser cocô Ah, você já tá conseguindo Relaxa Eu preciso do seu arco, esqueleto Cadê seu arco Ah, mano, o esqueleto ferrou comigo Ô, tá cheio de bicho lá embaixo Vai, chora Chora Gente, eu vou ganhar Os cocô pra você agora, não é só de raiva Vamos fazer uns cocô, você não sabe bem aonde eu tô Vamos dar cocô no Eater No Eater? Tem um Eater aqui, ó Ai Au Agora você viu ele? Ah, merda essa... O que foi, Aruan? Aruan, tá Aruan Eita, bichão Eita O que foi ele? O bicho vem de cara com ele Sai, 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 sai Sai Ó, aqui alguém tenta me derrubar Gente, eu vou ganhar Ai, o esqueleto tá ali Mano, o esqueleto ali tenta me derrubar Eu não vou morrer mais Galera, eu não ganhei ainda, tá? Se eu morrer agora, eu saio de fralda na rua Tá prometendo isso? É uma promessa agora? Se você não ganhar de minas cada um, você vai sair de fralda na rua? Não, não de você Não, se você morrer, né? Se você morrer, você vai morrer, obviamente Edu Ó, eu já estou prestes a ganhar Posso ganhar aqui só Promessa é dívida? Promessa é dívida? Não Aruan Caramba! Você não sabe qual é o final da escadona Eu acho que... Eu acho que você é... Sabe o trono como é, Edu? É um trono de vaso sanitário Sério? É sério, é o trono do cocôzão Acredito Spawpoint Nossa, a dor tá lá atrás ainda Cheguei no Spawpoint Ele tá muito azarado Não sei se ele não percebeu Eu não ganhei ainda, Edu, mas também Ninguém vai ganhar de mim Para de me dar flechadas É uma dança Tchau, Edu Tô morto? Como não? Você viu no chat? Já morreu? O que você fez? É o mestre dos magos Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, não, 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 não Eu lastro aqui Eu vou ganhar do Aruan Sai, Wither Sai Não, tô brincando com você não Vai, Edu Mata o Edu, Wither Não, tô brincando com você não Sai Não pode brincadeira não, véi Edu Para com isso, sua anta ambulante Eu acertei de muito longe Que da hora O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Cocô Cocô? Isso é o que ele mais faz, caramba Eu sou o rei do cocô, gente Vocês não perceberam? Relaxa Relaxa que eu tô chegando Tá chegando? Olha esse Wither aqui, caramba Deixa ele aí, ele é meu amigo Nem vem Não, não Uh Vou morrer de sorte agora Pega ele, Wiltinho Pega ele, Wiltinho Pega ele, Wiltinho Sai daqui, Wiltinho Sai daqui Não vai te pegar, Dudu Não vai não Vai Não vai Não vai Não vai Ah, o arco fica dando fechar os outros Cocô Ah, não Estou muito longe Eu tava acertando no mesmo lugar a flecha Você ainda foi lá Tá, vou ganhar logo A intenção minha é o quê? Doer atrapalhar, não é? Então Ele é um babaca, né? É um babaca mesmo Eu sou um babacão Vai pegar essa Lucky Block lá na canonaína que eu te deixei Mas eu já ganhei, não adianta Eu tinha colocado antes de você ganhar Não quero nem saber Não adianta Não, 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 não Tinha colocado antes de você escaver Se eu não for lá, eu vou ter que dar um babacinho em você Que tá roubando Sem voar, tá? Ai, meu Deus Tá, game mod zero, ó Não Onde que tem que acertar? O que é isso aqui? Ah, filho Oi, Edu É brincadeirinha Faz brincadeira, né? Sim, eu acabei de falar isso Meu Deus, que idiota Olha Eu só queria passar Eu só queria passar Eu só queria passar Tem que dar essa anta, então, para É o Aff, essa anta O Aff é o que? Eu tô quieto É eu aqui, Edu Como é que sou eu? O Oito tá preso aqui dentro do meu negócio, mano Vou matar ele Tá no cima Eu vou matar ele, relaxa Nossa, eu tô muito bêbado, velho O que tá acontecendo? Quer beber alguma coisa, velho? Cocô Será que é gostoso comer cocô, galera? Muito Ai Sai, Aranha Não, 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 não Affrem, Affrem, Affrem Eu não posso morrer, na moral Nem eu, mano Então tá bom Nem eu, Aff, sério Não pode Na moral Na moral Eu não vou te matar Só vou te ir atrás Você me matou Você é um chato, Aff, sério Educoff, Affrem Pronto, já que eu te matei, entendeu Você não tinha matado não, Victor Eu tava ali subindo Ah, eu parei Ai, cai de novo Eu morri Edu Meu Deus Que isso, gente Vocês tão muito negação hoje Sério, sejam melhores Ai, Jesus do céu Acho que vou te dar um cocô na cara E não vai ser no joguinho Wither filho da mãe Para de me ra... Eita, raio laser de mim Dá de novo Por quê? Quero que ele dá? Dá de novo Raio laser Isso ai Tu não viu o coração subindo? Aquele coração ali é o quê? Ele é apaixonado, será, Edu? Ah, mano, esse Wither tá aqui, véi Eu quem mata ele, ô Ah, ô, eu morri de novo pro Wither, véi Edu, acho que o raio laser fica assim, mano Tá ligado? Ah, ô esse Wither aqui do caramba, véi Vamo matar ele, Edu, vai Se junta, vamo matar ele, Edu Vamo matar Edu, eu vou matar ele com o meu olho do Superman aqui Pô, eu perdi meu livro Não tem que não usar a varinha Dá um livro pra ele Cadê o Wither? Cadê você, Erwan? Toma aqui um livro pra você Ele vai matar Mano, que o Wither inútil Aqui, Erwan, um livro pra você Eu acho que eu errei Uh! Edu, tem outros... Coisa aqui Coisa aqui Outras varinha Onde você tá, Edu? Não tem não Edu, onde você tá? A Wither vai matar, mano Eu pensei que tinha mais, Edu Nossa, que poder chato, sério Nossa, ele tem o que fazer Edu Oi Ah, mano, tem alguém me acertando, véi É o Fera 10 aí, ó Mal amado Não dá pra ganhar Ah, Edu, o Aruan vai ganhar Ganhei Ganhei Ele ganhou, Edu Não vem Não vem com essa não Ai Hoje não Caramba Nossa, vai faltar uma Lucky Block com o Edu Aruan, eu tive uma ideia O que? Edu Você vai ter que cantar O que? O que? O que eu já imaginava isso? Tá, qual a música da vez? Ó, se não bater eu não vou cantar, não Então fica parado Então fica parado Eu fico parado do que eu quiser Fica parado Você tá demorando pra pensar? Eu não tenho culpa Ó, ele matou, não vou cantar Não vou cantar Então você tem que falar uma música Então você desiste Não vou cantar Não vou cantar Você desiste, Edu? Desisto não, o servidor pode cair Você tem que falar uma música que fala barbido Fala barbiquel Mano, você é um recordado moleque Pega uma música mais difícil Já era Vai ter que deixar passar até eu morrer Se eu quiser morrer sozinho Aí você tem que mandar outra música pra mim Até você morrer Não, se você me acertar não vai ter direito a música Ah, foi muito fácil o S Ninguém mudou Ninguém mudou Você foi burro Ele vai morrer Agora é minha chance É a minha vez Mano, pega daquelas muito loucas Sem ser inglês Sem ser inglês Inglês sim Que ele mandava inglês pra gente também Não, eu quero alguma música que tenha praça Eu dormi na praça Quer até mais? O que? Não, já fala aí Já falou o que? Até eu falo isso Pensando nela Pronto Porque ele acertou Pronto Pronto Deixa eu passar agora Acho que ele nem sabe de quem que é essa música Mas beleza Acho que é Bruno Marroli Nossa, mano É muito velha essa música Ele vai morrer agora, quer ver? Não vou Eu sei porque minha avó escutava isso Mas ele vai, ó Ele vai errar Não vou Ele vai errar Ender Pio Errar não é uma coisa que eu gosto de fazer Ó Ó Ele vai errar Ah Ah Ai Tem que subir? Tem Ah Que cocô, hein Cocô Cocô Que mais tem nessa escatura Peraí então Peraí Peraí Quem me acertar vai ter que me dar tempero no negócio Porque eu acertei a música Isso é roubo Eu não faço isso Eu não roubo Ninguém vai ter acertado Ninguém vai te acertar Ninguém vai te acertar E eu não roubo Vocês já bugaram Nem vem Ele bateu no último, no de cima Isso é obstrução Obstrução Tenho direito a chegar aí de novo sem ninguém me interferir Tá bom, ninguém vai te interferir Vamos fazer o seguinte Tem só um buraquinho aqui Você tem que acertar esse buraco Tá É Pode ser? Pode Ó, tem só uma fileira Aí Edu, tem que acertar na fila Ó, dá esse PowerPoint aqui Dudu Não se mexe Não Que? Não se mexe Por que? Dá esse PowerPoint aí Vai Vamo brincar de gol Eu não to vendo lá no chat Conseguiu? Vai lá Edu Ó, tem uma fileirinha aqui só Tá, tô preparando Tem que acertar ela Vai ser mais massa ainda Se você acertar e cair direto Na parte do replay Mas beleza Vai Edu Você consegue Vai Ei, deixa a ponta aí de cima Ai, não deixa a ponta aí de cima Nossa, ele foi no altão, Aruan O que que você tá fazendo aqui? Ele tá dentro da privada Ou Ó Aí não vale Não, ninguém Não Você não vale Dudu Você tá roubando Quem tá roubando é vocês Você que tá roubando Não, não vou mais Você roubou Não, não Eu só roubou Você tem que acertar na fileira Vai, vai cagar menina Vai cagar Bugou Bugou Você Não, você falou que era pra mim Chegar lá, não falou como Não quero saber Não quero saber Ganhei Ganhei O Afri roubou O Afri roubou Quero nem saber Vai lá, acerta lá vai Roubou, aí ó Eu posso ganhar das formas que eu quiser Ninguém falou Mano, é que negócio de noob Eu tinha direito Porque eu cantei a música Eu cantei a música Não quero nem saber Ah Você vai matar Você vai matar mesmo Vai, pula Ah, ele vai matar Aí ó Tá um doente, Afri Ah, ele não ganhou ainda Hahaha Nossa Ele não ganhou Sério, na hora que acabar essa escadona Você vai Bom, galera Ganhei um negócio Eu espero que todos vocês tenham gostado Quem gostou Deixe o like aí Porque o like é muito importante na divulgação E é isso, galera Valeu Falou E fomos